Música Hoje vamos falar de um assunto que é muito importante e muito interessante porque faz parte inclusive do nosso próprio aprendizado, do nosso próprio crescimento. Eu digo isso porque quando se usa um título dizendo valorizar a vida, dá a impressão que nós estamos chovendo no molhado. Ou seja, será que nós valorizamos a vida? Já começo fazendo uma pergunta que vocês poderão até achar absurdo. Vocês que estão aqui presentes, estão de fato aqui presentes? Alguém pode pensar assim, será que alguma dúvida contra a minha presença aqui, será que ele está me vendo? Será que os outros estão me vendo? Então olhando sobre esse aspecto, a gente entende que muitas vezes por outras necessidades, nós acabamos estando num lugar, porém o pensamento está distante. Então quando se fala da presença física e da presença e a concentração na atividade, nós estamos realmente dando valor ao nosso estágio, à nossa permanência aqui. Por isso não é nenhum absurdo, apenas para destacar a importância que existe realmente de estar presente e prestar atenção. Aliás, qualquer atividade que nós fizermos, o que vamos fazer, temos que prestar atenção. Principalmente quando alguma atividade envolve o risco de acidente. E isso aí é um trabalho que todo mundo aí já está bastante preparado. Mas valorizar a vida. Vamos ter por base a doutrina espírita. E se nós olharmos a doutrina espírita como o alicerce que dá sustentação para o nosso aprendizado, vamos recordar aquilo que os espíritos disseram a Allan Karteck. Que nós somos espíritos e os espíritos são os seres inteligentes da criação. E eles vão mais longe. Que povoam o universo fora do mundo material. Se nós prestarmos atenção nessa resposta dos espíritos para Allan Karteck, na elaboração da doutrina espírita, eu posso retroceder na questão 27 do livro dos espíritos, quando ele pergunta sobre a criação. Que será objeto, inclusive, de uma apresentação bastante preliminar. Apenas para colocar todo mundo naquilo que se chama a questão 27 do livro dos espíritos. Então nós podemos realmente imaginar que como seres inteligentes da criação, nós podemos fazer todas as transformações e todas as mudanças que nós precisamos. E quando eu falo em mudança, eu costumo me lembrar do problema psicológico do ser humano. Nós temos uma dificuldade muito grande em aceitar mudanças. Nós não queremos mexer na forma como nós nos conduzimos, como nós nos comportamos, como nós trabalhamos. Porque achamos que não precisa modificar, não precisa alterar. E o lado filosófico da doutrina espírita é interessante. Porque ela nos convida a fazer uma reflexão da necessidade das mudanças e das transformações. Que, aliás, na Gênesis, Kardec aborda o chamado período de transição. E nós, por uma questão psíquica, não queremos sair da zona de conforto. Ah, eu sempre fiz dessa maneira e estou satisfeito. É errado pensar desta forma. O próprio dinamismo da vida nos obriga a constantes mudanças. E eu vou até mais longe fazer uma afirmação. Não existe nada tão bem feito que não possa ser melhorado. Mas, para fazer isso, é preciso mudança. Mas nós temos dificuldade. Portanto, por extensão dessa linha de raciocínio, eu diria que o ser humano tem uma grande dificuldade de se adaptar às novas necessidades de mudança e de transformação. Por quê? Pelo simples fato de ter medo. Nós temos o medo, o medo do desconhecido. Um dos grandes medos que nós temos é o medo da morte. Sabemos que todos nós morreremos um dia, mas temos medo da morte. Agora, essas mudanças, essas transformações, elas vão ocorrer. E ocorrerão, é claro, por a necessidade que nós temos, é claro, dessas mudanças. Porque faz parte do crescimento do próprio aprendizado. Se nós olharmos para a questão da valorização da vida e por que valorizar a vida, eu não posso, como eu já disse inicialmente, deixar de levar em consideração pelo menos cinco livros das obras básicas. Se nós fizermos uma leitura atenta dessas obras, incluindo o que é o Espiritismo, incluindo obras póssimas, os doze volumes da revista Espírita, eu vou perceber nitidamente as mudanças. Já começa pelo próprio livro dos Espíritos. Porque esse livro, publicado no dia 18 de abril de 1857, na sua primeira edição, ele saiu com 501 perguntas. Em três anos seguintes, em 1860, mais precisamente em março, Kardec relança a segunda edição com 1018 ou 1019 perguntas. E aí fica, durante três anos já houve essa mudança, porque ele percebeu que ao avançar as suas entrevistas com os Espíritos, ele acabou percebendo que era realmente interessante acompanhar o progresso, o próprio progresso da doutrina, que já nasce em 1857 e sofre a primeira mudança, a primeira transformação em 1860. Quando a gente diz isso para os frequentadores das casas espíritas, eles ficam admirados. Mas como? O livro já não saiu com 1018? Não. O livro sai inicialmente com uma certa quantidade, mas vai se adaptando. Qual é a conclusão disso tudo? A conclusão é que nós temos que levar, então, em consideração, o dinamismo da doutrina. Ela não foi criada pronta e acabada. Pelo contrário, ela está em constante mudança. Ela está avançando. Então, esses chamados os cinco livros básicos, envolve, inclusive, Deus, que é o Pai Criador, conceito de imortalidade, que não muda, de evolução, de reencarnação e comunicabilidade dos Espíritos. Todos esses tópicos aqui, eles vão aparecer nas chamadas obras básicas. E, obviamente, nós vamos ter que avançar e até fazer algum comentário dentro de determinados pontos para entender por que é necessário valorizar a vida. O começo de tudo. Nós não temos uma ideia que, aliás, só podemos conceber pelo pensamento como foi o fenômeno da criação. Embora livros sagrados falam como foi criado, embora a doutrina espírita nos traz os ensinamentos para entender o fenômeno da criação, nós ainda temos uma dificuldade de compreensão. Apenas pelo pensamento somos capazes de fazer esta avaliação. Portanto, a criação, o universo, o homem. E eu olho isso daí e pergunto, quem criou? Obviamente, todo mundo aqui já sabe. Mas se nós pegarmos qualquer uma outra criatura não preparada para o aspecto filosófico da doutrina, ele não conseguirá entender. E tanto é verdade que o homem, nas eras primitivas, acreditava na existência de vários deuses, uma para cada atividade. O deus do trovão, o deus da chuva, o deus dos rios, o deus das matas e vai por aí afora. Então, vemos realmente que é necessário entender, eu volto a afirmar, na questão 27 do livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais informam da criação dos dois elementos que constituem o universo, o elemento material e o elemento espiritual. Eu falei da questão 76 no início, afirmando que os Espíritos são seres inteligentes da criação. Isto aí é uma confirmação da questão 27, porque o Espírito imortal criado por Deus sentia a necessidade de uma ferramenta que serviria para o seu aperfeiçoamento, para a sua evolução, que se chama matéria. Ora, se o Espírito é imortal, eu deduzo que a matéria, ela vai permanecer e vai existir sempre, embora não seja imortal porque não tenha vida, porque a matéria é necessária para a evolução do Espírito. Então, isso é o que nós chamamos de trindade universal, Espírito, matéria e o próprio nosso corpo físico, que é o instrumento que o Espírito de cada um de nós está utilizando nessa encarnação. E, numa forma mais desdobrada, para poder entender realmente o que é o elemento material, o que é o elemento espiritual, eu coloco aqui Deus, elemento espiritual, elemento material, que forma a trindade universal. E vou desdobrar o elemento material dessa forma para poder entender um princípio inteligente, questão 23 do Livro dos Espíritos, para compreender o Espírito, questão 76, os seres inteligentes da criação. Sem a matéria, o Espírito não consegue colocar em prática aquilo que ele desenvolve na erraticidade. Então, veja aqui, o chamado elemento material, que Kardec coloca como fluido cósmico universal, dá origem à matéria, que dá origem aos seres vivos. E os seres vivos, compreendendo vegetais, animais e ser humano, através do fluido vital, demonstra que eles têm o quê? Vida. Esse aqui não tem vida. Isso aqui é matéria inerte. Mas tudo isto que nós estamos vendo aqui, tem a sua origem no fluido universal, dito por Kardec, lá na doutrina espírita, que faz parte do chamado elemento material. E aí eu fico imaginando o princípio inteligente, na sua fase inicial, ele vai animar corpos de animais. Esses animaizinhos domésticos que nós temos hoje, o gato, o cachorro, os pássaros, todos eles são dotados de um princípio espiritual em evolução, que é a origem, e que tem, desculpe, que tem a sua origem no chamado elemento espiritual. E o que é interessante, que depois de um certo tempo, o princípio inteligente transitando pelos animais, seria a fase de animalidade, ele vai para a constituição do espírito ser inteligente da criação, que vai, por sua vez, habitar um corpo de ser humano. Então, essa é a trajetória que nós, aqui espíritos encarnados, já fizemos em eras primitivas, desconhecemos o tempo transcorrido, mas que os espíritos trouxeram isso para nós como forma de informação, e hoje nós podemos dizer como até como forma de conhecimento. Eu chamo isso de quatro reinos, embora nós sabemos que existem os três reinos, apenas para citá-lo, que é o mineral, o vegetal e o animal, e a biologia, a própria ciência, hoje diz que o reino animal é subdividido naquele que é racional e irracional. Ironicamente nós percebemos que muitas vezes algumas criaturas se comportam como se fossem irracionais, não racionais, e nós percebemos determinadas atitudes de seres irracionais que são mais racionais do que muitas criaturas. Veja, por exemplo, podemos maltratar um animal, qualquer animal? Não podemos e não devemos, porque demonstra realmente uma falta de valorização daquele ser que está ainda no estágio inicial, ou seja, no estágio da animalidade. Aqui aparece mais ou menos, só para se ter uma ideia de uma figura mais simples, quais são chamados esses reinos. E aí nós entramos numa questão importantíssima, conforme eu falei no início. O dom da vida. Por que recebemos o dom da vida? Será que Deus resolveu criar, vamos dizer assim, o espírito imortal e o próprio universo por um simples capricho? Ou será que ele percebeu que isso aí poderia possibilitar realmente a evolução espiritual? E que mais tarde esses espíritos, em estágios muito mais adiantados, trabalhariam e funcionariam como se fossem co-criadores ou colaboradores no fenômeno da criação. E se nós vamos olhar sobre esse aspecto, eu fico, então, imaginando valores. Quando eu falo em valor, mais ou menos eu peço, fico pensando numa peça que é, que custa caro, que tem muito valor monetário ou financeiro. Será que o valor, a palavra valor, tem esse mesmo significado na área filosófica? E é claro que não. Muda-se completamente, porque valores nós podemos entender, e vamos perceber isso, que ele está fornecendo os elementos necessários para o chamado aprendizado. porque valor em filosofia, conjunto de princípios ou normas, que é o que nós precisamos para poder evoluir. Precisamos dos valores materiais? Claro que sim, faz parte do elemento material. Precisamos de valores espirituais? Claro, porque nós precisamos desenvolver a moral, desenvolver a ética. Nós não vamos transitar de um estágio primitivo para um mais evoluído, adiantado, sem que seja administrado, sem que seja trabalhado, esses valores que a filosofia nos permite, inclusive, a compreender. No livro dos Espíritos, na questão 880, Kardec pergunta esta daí. Qual é o primeiro, e eu inclusive até destaquei, veja, destaquei, o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Quando nós falamos em direito, pensamos ou não pensamos em deveres. Aliás, pensamos mais nos deveres dos outros em relação a nós, do que os nossos deveres para com os outros. E nós ficamos, então, sendo cobradores simplesmente de direitos. E Kardec coloca, então, isso como direito natural do homem, é a resposta que eles nos deram, e que eles dizem assim, é o direito de viver. Amor à vida. Inclusive, é tema de uma novela, né? Aliás, é uma novela, né? Amor à vida. Existe a vida sem amor? Ou a vida pode ser sublimada com a ausência do amor? E é claro que isso não vai acontecer, porque nós sabemos da necessidade do amor, que é a peça fundamental da própria doutrina de Jesus. Lembrando que aquele doutor da lei, quando se aproxima dele, e pergunta qual é o maior mandamento, ele, Jesus e Nazaré, dão a resposta. Amar a Deus e amar ao próximo. E ele ainda complementa. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ou seja, não existe evolução e não existe realmente progresso se não for praticada a chamada a lei do amor. E aí eles continuam na resposta. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante. Esse quadro de violência que nós estamos assistindo na atualidade é muito preocupante. É tão preocupante que vê-se e nota-se que não se está dando o devido respeito que a vida humana merece. Existem pessoas sendo assassinadas ou homicídio por causas mais fúteis que se possa imaginar. Num total desrespeito a essa questão 880 que é o direito de viver. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um semelhante. valorizar a vida. Por que, onde e quando? Três posições interessantes. O porquê? Já foi dito. A necessidade da evolução do próprio aprendizado. Onde? Será que nós temos um lugar determinado? É na casa confortável? Ou no mísero barraco que pode ser? Ou será que nós já escolhemos lá na espiritualidade onde nós vamos encarnar visto que dotados de livre-arbítrio podemos escolher inclusive até a prova pelo qual nós teremos que passar a prova da riqueza e a prova da pobreza. E na questão quando envolve tempo? Sem dúvida nenhuma quanto tempo é necessário para processar esse procedimento que se chama valorização da vida. Eu teria então que começar da partida e finalmente chegar lá naquele ponto que é o final. Partida e chegada. A vida se manifesta em dois planos distintos. O físico e o material. Volto aos elementos criados por Deus que é chamada a trindade universal. Quando nós estamos na erraticidade no mundo espiritual e vamos reencarnar nós temos uma partida do mundo espiritual e uma chegada no mundo físico. O contrário também é verdadeiro porque nós partimos do mundo físico e chegamos de volta ao mundo espiritual. E aí vamos nos lembrar então que na verdade a vida não começa no berço e também não termina não termina no túmulo. E no dolmen que é o túmulo de Allan Kardec lá no cemitério Pere Lachese tem uma inscrição que lá diz o seguinte nascer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei. Esta é a afirmação do processo reencarnatório que na verdade não é nem uma lei criada pelos homens não é questão de crença é uma lei natural é uma lei criada por Deus portanto lei divina quer você acredite ou não na reencarnação você vai reencarnar não importa qual seja a religião ou a filosofia que você segue você é um espírito encarnado que está fadado a reencarnar quantas vezes forem necessárias até para poder valorizar a vida qual é o nosso projeto de vida nesse planeta quando nós lemos as obras de André Luiz nós percebemos realmente lá a afirmação dele onde diz que existe um planejamento reencarnatório ninguém reencarna por acaso ou simplesmente lá alguém vai dizer olha você vai encarnar no Brasil você no Japão você numa casa rico você numa casa de pobre nada disso tudo é realmente planejado pode-se até afirmar não existe bagunça no mundo espiritual porque tudo lá funciona perfeitamente porque é coordenado porque é trabalhado por espíritos que estão no estágio muito mais adiantado e que nós nem somos capazes de calcular porque são eles que vão determinar as condições e as nossas necessidades reencarnatórias eu até diria que se nós pedirmos uma prova que está além da nossa capacidade um benfeitor espiritual vai chegar a cada um de nós e dizer olha você não é capaz de superar essas dificuldades que você vai enfrentar na prova que está solicitando por que não começar dos estágios menores ou inferiores e vai subindo gradativamente e isso acontece realmente inclusive na nossa própria vida na valorização da vida nós começamos o nosso período escolar aonde? na universidade ou no curso básico e é claro que aquilo vale para a infância vale para a adolescência vale para a juventude e vale para a maturidade então são os vários degraus que nós estamos necessitando na maioria das vezes as pessoas dizem assim quando eu morrer o meu espírito vai para o céu eu falo isso porque ninguém aqui quer ir para o inferno né? é claro é brincadeira aliás os espíritas não acreditam naquele céu que nós recebemos como informação mas entendemos que não devemos dizer quando eu morrer espírito que sou quando desencarnar é o que explica esta frase você não é um ser humano que está tendo uma experiência espiritual você é um ser espiritual tendo uma vivência humana eu diria até que tem várias vivências humanas e terão quantas forem necessárias para evoluir esse ser espiritual que está habitando cada corpo de nós encarnados aqui neste momento espíritos são seres inteligentes da criação é a questão 76 do livro dos espíritos portanto a valorização da vida está apoiada na evolução espiritual e ela precisa de uma ferramenta que se chama a lei do amor por isso é que eu citei aquela resposta de Jesus para aquele doutor da lei sem a prática do amor não se consegue realmente a evolução e o crescimento necessário e é claro que muitos espíritos encarnados vieram aqui no planeta continuam chegando no planeta trazendo ensinamentos que servem para valorizar a vida Martin Luther King um protestante nos Estados Unidos e que foi assassinado porque defendia uma causa da dignidade humana ou seja a própria valorização da vida e ele afirmou que nós temos aprendido a voar como os pássaros a nadar como os peixes mas ainda não aprendemos a sensível arte de vivermos como irmãos nós nos tratamos como irmãos mas não no sentido profundo que a palavra significa porque não damos o devido valor ao outro a criatura que convive conosco na própria sociedade um outro caso é o chamado da transformação algumas pessoas se transformam quando veem a luz outras se transformam quando sente calor eu diria mais ou menos assim quando está tudo muito bom é fácil aceitar a transformação quando a coisa não está bem é muito difícil aceitá-la por quê? porque tira-nos da zona de conforto nós queremos facilidades não queremos encontrar dificuldades mas são as dificuldades que nos colocam em condição e oportunidade de aprendizado e de crescimento ora se foi dada a oportunidade de ter dificuldade vamos trabalhá-la para que ela possa ter alguma utilidade porque enfrentar dificuldade enfrentar sofrimento enfrentar as dores e não tirar nenhum proveito destes acontecimentos é realmente uma falta de compreensão e até da própria valorização da vida e quem é que deu uma demonstração claríssima a respeito de que a transformação pode acontecer através da luz o exemplo clássico que nós temos é aquele de Paulo de Tarso o Saulo de Tarso que converteu-se ao cristianismo e é claro ele acabou então sendo aquele exemplo que mostrou que na sua ida lá a Damasco para perseguir e é claro para matar Estevão ele sem dúvida nenhuma teve a presença de Jesus a luz de Jesus naquele momento ilumina o espírito de Paulo e ele como num despertar de consciência ele cai em si e faz uma pergunta o que queres que eu faça a consequência disso nós sabemos que foi realmente a divulgação do cristianismo através de Paulo olha só o Emmanuel com o saudoso Chico a matemática do Emmanuel e essa matemática é interessante porque serve para valorizar a vida somar diminuir multiplicar e dividir quando nós somamos alegrias nós dividimos felicidade quando nós diminuímos os males nós multiplicamos esperanças então é interessante observar que nós sempre podemos nas ações mais rotineiras do dia a dia fazer um trabalho que sirva para valorizar a vida e o Emmanuel até acrescenta para que na terra se realize o esperado reino de Deus eu costumo afirmar viver bem é simples e de fato é muito simples só pelo fato já de estarmos vivos significa que nós estamos bem mas como seres complicados o que é que nós fazemos nós complicamos e aí nós nos lembramos do Dalai Lama o Dalai Lama diz assim se você quer transformar e eu colocaria até reformar o mundo mexa primeiro em seu interior nós temos muita facilidade em querer mudar o outro transformar o outro aliás existem pessoas que na fase de namoro pensa consigo ah quando nós casarmos eu mudo ele e ele pensa a mesma coisa dela e aí eles casam e depois eles descasam porque é claro ninguém muda o outro você não muda sua esposa você pode inclusive até levar muitas flores para ela todos os dias ela vai ficar agradecida pelas flores recebidas pelo carinho pelo amor demonstrado mas as ideias que ela tem você não muda ela é um ser exclusivo todos nós somos seres individuais não existem dois espíritos iguais e por esse fato nós não podemos transformar o outro eu me transformo o outro eu não consigo transformar o pai não transforma o filho e o filho muito menos o pai embora em alguns casos espíritos de filhos são muito mais experientes do que espíritos de pais dinheiro o que compra no dito no dito popular dinheiro traz a felicidade os mais atrevidos e ousados dizem assim não ele não traz ele manda buscar é engano pensar porque é um raciocínio que tem sofismo embutido não devemos olhar sobre esse aspecto porque afinal de contas quando olhamos o dinheiro e se pergunta o dinheiro o que compra todo mundo vai responder dinheiro compra tudo nem tudo por que o dinheiro compra uma casa o dinheiro compra uma casa compra uma casa duas casas um milhão de casas o dinheiro compra mas será que o dinheiro compra um lar o dinheiro compra um relógio dois relógios milhares de relógios já falamos já do tempo que nós precisamos o dinheiro compra um relógio mas o dinheiro não compra o tempo cama que gostoso né cair numa cama com colchão né uma delícia né principalmente quando se está com sono né o dinheiro compra uma cama o dinheiro compra quantas camas você quiser mas a pergunta é essa o dinheiro compra o sono o sono tranquilo para sonhar com aqueles queridos amigos que já estão do outro lado da vida e finalmente livros o dinheiro compra todos os livros do mundo mas o dinheiro não compra o conhecimento o que nos leva a esta reflexão os nossos bens não são nossos já prestaram atenção que nós falamos assim a minha casa o meu carro o meu computador e vai por aí afora tem alguns que falam assim a minha mulher ele é tão autoritário que ele se considera proprietário da mulher e tem mulheres que o meu marido o que comprova realmente que esse sentimento de paz é típico do ser humano encarnado em homem ou encarnado como mulher porque o espírito na sua essência não tem sexo o sexo vai surgir na organização biológica aí nós pensamos o dinheiro faz homens ricos capítulo 16 do evangelho segundo o espiritismo por isso eu coloquei esse livro também lá nas cinco obras básicas mostrando que a valorização da vida sem dúvida passa realmente pelas obras da codificação o dinheiro faz homens ricos faz realmente e olha o dinheiro que nós falamos que faz homens ricos não faz homens inteligentes porque só o conhecimento é que faz homens inteligentes e aí chega o terceiro fator que se chama humildade conhecimento faz homens inteligentes humildade faz homens sábios nós colocamos aqui aquele que nós seguimos como nosso mestre aquele que trouxe os ensinamentos através do evangelho para nos ensinar a valorizar a vida e é tão importante compreender esse capítulo 16 do evangelho porque lá ele diz bem claro nós precisamos do dinheiro o dinheiro não pode ser desprezado eles vão mais longe se o dinheiro fosse o mal Deus não teria permitido a sua criação então o uso consciente e racional que se faz do dinheiro também valoriza a vida o contrário é verdadeiro aquele que é egoísta aquele que apenas pensa no dinheiro ele não está aproveitando esta encarnação um outro pensamento do Dalai Lama que serve realmente para fortalecer a ideia da necessidade da valorização da vida perguntaram a ele o que te surpreendeu na humanidade e ele deu essa resposta o homem porque perde a saúde para ganhar dinheiro e depois gasta dinheiro para recuperar a saúde pensando ansiosamente no futuro vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido perdeu tempo ganhou dinheiro gastou dinheiro vive pensando ansiosamente no futuro quantas pessoas ficam só pensando no futuro amanhã amanhã o ano que vem a próxima década e vai por aí afora e se esquece que o mais importante é o presente é viver agora porque se eu não viver agora eu não consigo construir o meu futuro então fica aí essa recomendação do Dalai Lama que aliás é confirmada lá pelo Kardec no livro dos espíritos quando ele fala que no mundo espiritual existem espíritos que nem sabem que estão mortos eles agem e atuam como se fossem entre os vivos e alguns ficam até aborrecidos que dizem assim eu falo com todo mundo e ninguém me ouve ninguém presta atenção ninguém me responde então esses espíritos realmente nesse estágio extremamente materializado tem aí uma grande dificuldade de compreender o que seja a valorização da vida e mesmo no capítulo 16 do evangelho temos a prova da riqueza e a prova da pobreza a vida não depende do que nos falta mas do uso que fazemos do que temos às vezes estamos muito mais preocupados em conquistar alguma coisa a mais apenas para satisfazer a nossa vontade ou nosso egoísmo e muitas vezes nem necessitamos dou um exemplo clássico que todo mundo conhece quantos pés nós temos dois eu preciso de quantos pares de sapato pelo menos um para cada dia dizem os mais conformados mas tem gente que não tem nenhum par de sapato para colocar no pé mas tem gente que só quer ter pares de sapato guardado amontoado e que talvez nem vai chegar a utilizá-los todos então esse sentimento de posse material escraviza o espírito e impede realmente que ele alcance a sua evolução se não me engano hoje 15 de maio comemora-se o dia mundial internacional da família é isso mesmo gente famílias no tempo eu estou colocando aqui preto e branco como se fosse antigamente e depois colore de embaixo como se fosse na atualidade porque antigamente a gente tinha que fazer realmente uma postura para poder sair bem na fotografia hoje não hoje se tira as fotos vamos dizer quase que instantaneamente e o que é interessante quando não está bem já fala assim deleta deleta porque se for para o facebook uma foto que você não gostou o que é que vai dizer a minha amiga justamente aquela que não gosta de mim mas eu chamo ela de amiga ou os outros amigos que não gostam de mim a nossa preocupação está aí agora levando em conta a importância da família entenda que a família é importante até para a própria evolução do espírito necessidade reencartatória e mais do que isso a produção de novas situações que venham fortalecer as transformações que a sociedade precisa que começa na família e fora da família nós não conseguimos essa reestruturação porque é onde o amor familiar faz com que realmente todos cresçam e nós sabemos disso porque perfeitamente compreensível é dizer assim olha o casamento que é a base para se constituir a família isso era antigamente e geralmente o bebê ia nascer nove meses depois do casamento hoje mudou-se completamente às vezes alguns já vão assistir o casamento dos pais então vale um raciocínio aqui o casamento tem a sua importância mas sua importância não é somente na geração de filhos mas que os filhos gerem adultos responsáveis e aí pode ser dentro e fora do casamento ou seja aquele espírito que veio para ajudar a transformar o mundo mas onde vai haver uma estruturação mais sólida mais preparada para ajudar a transformar o mundo dentro das chamadas as famílias estruturadas não importa se no passado não importa se no presente portanto valorizar a vida é vivenciar o amor nós podemos vivenciar o amor esse cidadão deve estar preocupado né cheguei agora será que ele está preocupado em valorizar a vida os espíritos responderam que a necessidade que o espírito reencarnante tem do perito da infância é necessário para adaptação da sua reencarnação até os sete anos ele precisa desse período é o período de adaptação é quando realmente o espírito está mais senhor de si no comando daquele corpo que está na sua fase infantil e que ele precisa realmente desse período depois vem as outras fases e eu me lembro do Herculano Pires no livro Mediunidade Vida e Comunicação quando ele fala dos ciclos da mediunidade nesse período aqui ele está realmente o espírito já está encarnado aqui nesse corpo físico mas ele ainda precisa de um período para consolidar a reencarnação por isso é que as criaturas na faixa até os sete anos tem uma facilidade muito grande de ver e de entrar em contato com os espíritos alguns inclusive até dizem olha o meu amiguinho está aqui provando realmente que a consolidação ainda não está e é claro que depois que consolidada vai realmente se transformar naquela faculdade mediúnica que poderá acompanhar toda a existência desta encarnação mas o mais interessante lá é o chamado quarto período ou quarto ciclo onde ele diz que é o da velhice por quê? porque nessa fase com o desgaste do corpo físico vai se enfraquecendo essa ligação do espírito com o corpo o perispírito só se desliga totalmente do corpo quando ocorre a desencarnação a morte e a cessação da ação do fluido vital mas o que acontece estando mais ou menos relaxados esses laços que prendem o espírito a um corpo idoso esse idoso tem uma facilidade como espírito também entrar em contato com outros espíritos o Herculano diz que é o chamado o ciclo da futura desencarnação eu não estou nessa fase não valorizar a vida é viver para que ninguém morra de fome é justo morrer de fome num lugar onde exista abundância de alimento que aliás é o que nós vemos hoje aliás falei isso aqui na palestra moral e ética a agricultura mecanizada hoje está produzindo cada vez mais alimento e contrariamente a isso nós estamos vendo aí bolsões de pobreza em vários continentes principalmente o continente africano é uma foto realmente triste e lamentável e nos lembra da questão 930 do livro dos espíritos quando os benfeitores responderam a Kardec numa sociedade regida pelas leis do Cristo ninguém deve morrer de fome e realmente não pode morrer de fome se a sociedade é justa ou então essa sociedade com esse comportamento não está valorizando a vida e nós vemos isso aqui como a prática do egoísmo que é lá na questão 913 onde ele diz que os espíritos de Sera Kardec que o vício mais radical é o egoísmo porque o ego pensa somente em si mesmo ele não é capaz de pensar no outro então o egoísmo social o egoísmo econômico o egoísmo inclusive das várias sociedades das várias nações existentes no planeta não estão permitindo essa valorização da vida três coisas na vida quando executadas não voltam atrás você tem apenas três olha para olhar e para entender pensamento emitido palavra pronunciada e ato equivocado pensamento palavra e ato veja por exemplo a palavra pronunciada você está no trânsito alguém te fecha e você instantaneamente xinga isso é normal é isso é normal comportamento de uma pessoa em desequilíbrio ah mas a maioria faz isso porque a maioria está desequilibrada se a gente contasse até dez não xingaria mas ninguém conta até dez aliás não conta nem um porque já se manifesta e o pior é que quando essa palavra foi lançada não adianta querer puxá-la de volta que não consegue mas a palavra ela é pronunciada pelo pensamento emitido primeiro pensamos e depois nós falamos dá a impressão que nesse caso que eu citei a resposta é imediata sem pensar não nós pensamos mas não queremos pensar e o ato equivocado é aquele que foi realmente ter xingado o que que acontece é preciso pensar antes antes de agir pense antes de agir e tem um pensamento que explica isso aí devido a nossa pressa nós não pensamos como deveríamos pensar veja por exemplo 3% pensa 7% pensa que pensa e 90% pensa que não precisa pensar é fácil se a gente seguisse aquele 3% a gente não xingaria no trânsito não brigaria com a família não discutiria com os amigos não criaria problemas na sociedade porque nós temos as respostas que nós precisamos dentro de nós na questão 621 do livro dos espíritos nós sabemos que a consciência está realmente inscrita a lei de Deus e cada um de nós é uma consciência muita gente na valorização da vida anda iludido está enganado e o maior exemplo que a gente pode mostrar é isso se prestar atenção nisso aí dá uma confusão eu até costumo brincar o tico está empurrando o teco é complicado olhar uma figura dessa mas como pode ser só pode ser ilusão de ótica e nós precisamos disso exatamente para poder fazer a reflexão um outro exemplo da ilusão de ótica muitas vezes nossos olhos enganam até porque valores nós priorizamos ou damos mais valor tudo aquilo que nós percebemos pelo sentido físico ou seja sentido físico o que que é aquilo que nós vemos aquilo que nós ouvimos aquilo que nós sentimos como gosto e o próprio tato nós vamos tocar para poder sentir então olhando nesse aspecto aí envolve a visão será que a visão pode nos iludir alguém sabe o que está escrito ali vocês estão afiados olha lá o pior cego é o que não quer ver não é o que não pode ver é o que não quer ver porque enxergar todos nós enxergamos mas o que é que nós enxergamos só o que nos interessa o que não interessa nós descartamos os três is olha só intolerância religiosa isso valoriza a vida não importa qual seja a religião não pode haver essa intolerância ignorância espiritual ainda existem criaturas que pensam que a vida termina no túmulo e é os interesses mundanos os exemplos daquele sentimento de posse eu quero eu tenho eu tenho razão isso tudo só serve para desvalorizar a vida eu coloquei três pessoas ali e digo porque grande madre teresa irmã dulce e outras anônimas lutaram e lutam por ideais superiores porque aqui não vai aparecer será que não podemos colocar aqui a nossa fotografia porque eles realmente preocupando-se com o outro o exercício da chamada caridade eles valorizaram a sua vida e valorizaram a vida até como exemplo agora existe o problema da desvalorização da vida que algumas já foram citadas no transcorrer da exposição qual é a situação da alma do espírito encarnado eu espírito encarnado que sou o que é que eu não devo fazer para não desvalorizar a vida aborto eutanásia suicídio pena de morte existem mais itens para se colocar existem existem vários mas ficando apenas neste aqui porque eles estão intimamente ligados a questão 880 que é o direito à vida nós podemos dizer que a desvalorização da vida acontece todas as vezes que uma ação desta é praticada porque nós devemos realmente valorizar a vida mas respeitando o primeiro direito natural de qualquer criatura que é o de viver não deixe que a tristeza do passado e o medo do futuro destrua a alegria do presente lembram da mensagem que eu mostrei aqui do Dalai Lama a respeito do homem repetindo né ele perde a saúde para ganhar dinheiro gasta dinheiro para recuperar a saúde vive só pensando no futuro vive só pensando no futuro vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido nós colocamos aqui essa figura aqui para mostrar que ela tem a sensação de vida do presente ela ainda não está preocupada com o futuro é claro que temos que por uma questão de previdência pensar no futuro mas priorizar o futuro como o mais importante de tudo e sofrer com a questão do passado não valoriza a vida não é importante portanto isso aí nós temos que trazer a ponto de refletir a importância de compreender o passado faz parte da história o futuro vai acontecer mas o presente é o aqui e o agora e eu vou começar a valorizar esse presente melhor valorizar esse futuro a partir deste presente que eu estou trabalhando isso eu vou mostrar daqui a pouco um pensamento do Chico Xavier a respeito disso e olha se a gente fixar os olhos nesses quatro pontinhos aqui fixa os seus olhos nesses quatro pontos durante dez segundos agora desvia o seu olhar para cá para cá ou para o teto onde vocês quiserem vocês percebem que o cérebro trabalha realmente para transformar imagens porque o que você está vendo é isto mas quando você desvia o olhar você vê lá o que? o rosto de Jesus você vê aparece na questão 625 do livro dos espíritos qual é o exemplo que Deus forneceu o homem para servir de guia e modelo e os espíritos responderam Jesus de Nazaré e ele mesmo afirmou o reino de Deus está dentro de vós o que é este reino de Deus que ele quer dizer para nós é a valorização da vida viver a vida é importante para valorizar a vida é interessante não façamos da nossa vida um rascunho porque poderá faltar tempo para passar a limpo no evangelho aparece a parábola do homem que fez uma grande colheita e construiu mais silos para armazenar e alguém disse a ele tolo nessa noite virão buscar a sua alma ou seja não adiantou nada ele vamos dizer assim valorizar aquilo que não tinha importância então é necessário fazer tudo no devido tempo para evitar a chamada perda de tempo mas ainda dá tempo e o Chico traz essa resposta para nós embora ninguém possa voltar atrás para construir um novo começo qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim em outras palavras daqui para trás tudo o que eu fiz faz parte da minha história daqui para frente eu começo a construir então eu preciso construir através do presente 30 anos atrás eu tinha uma ideia um pensamento uma forma de comportamento hoje com o conhecimento adquirido eu modifiquei e serei melhor amanhã e depois nos outros dias nos próximos anos em função desse acúmulo de conhecimento que nós estamos adquirindo portanto concluindo eles valorizaram a vida mas não são só eles o planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes mas nós colocamos alguns exemplos que é justamente para reforçar a importância de trabalhar em benefício do outro conforme disse Jesus faça para o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você então colocamos aqui pela ordem no sentido horário Bezerra de Menezes Paulo de Tarso Santo Agostinho Anália Franco Francisco de Assis o patrono espiritual desta casa Caerbar Schutel Caerbar Schutel inclusive no livro que ele escreve chama-se Parábolas Ensinos de Jesus ele coloca uma prece dedicada a Jesus ele diz assim o tempo esse grande iconoclasta que derrui monumentos e devasta metrópoles que assiste a ação do camartelo do progresso o suceder das gerações a mais sublimada ciência que ao homem foi dado conhecer não teve até agora nenhuma ação contra a sua doutrina sem mácula ou seja sem mancha o tempo precisamos de tempo para valorizar a vida ainda precisamos mas podemos valorizá-la Maria de Manazaré mãe de Jesus Jesus nes necessário falar a importância do seu ensinamento o nosso codificador Joana de Ângeles e o saudoso Chico Xavier quantas pessoas poderíamos realmente colocar ali então fica para nós uma reflexão valorizar a vida existem várias maneiras se queremos adquirir mais conhecimento é preciso fazer leitura e olha os livros são fonte de conhecimento e de ensinamento então sempre que puder leia um bom livro leia as obras fora da codificação mas é importante ler também obras fora da codificação porque existem excelentes livros que ensinam a valorizar a vida portanto para nós para concluir pior do que não saber ler é saber e não ler vamos pensar nisso para valorizar a vida muito obrigado e não ler